A chegada de uma grande rede de supermercado na cidade, que disponibilizará vagas de emprego, movimentou o CINE nesta manhã. A divulgação das vagas movimentou o CINE, Sistema Nacional de Emprego que fica no prédio do Resolve Aqui, na Praça de Iradentes. O prefeito Maurício Almeida esteve na repartição pública e destacou que muitas empresas estão chegando para se instalar na cidade. Alegria, uma satisfação, gerar emprego, dar oportunidade à nossa população. E graças a Deus, após nós construirmos, estabelecermos o nosso tripé do nosso município, agora o nosso objetivo é gerar emprego, gerar renda, trazer as indústrias, trazer empresas, para que o nosso município de Januária seja contemplado cada dia mais com oportunidades para a nossa população. E assim, no dia de hoje, estamos aqui no nosso estabelecimento da Prefeitura Municipal, no Resolve Aqui, fazendo a Prefeitura, junto com o CINE, fazendo a inscrição de mais de 500 candidatos à vagas de emprego, inicialmente operador de caixa e também repositor, mas haverá diversas outras oportunidades para o estabelecimento Marte Minas, um atacarejo que está chegando em Januária, a partir de novembro, dezembro deve iniciar suas atividades. E nós estamos aí colaborando com a empresa para poder fazer a seleção dessas pessoas. Inicialmente serão 180 vagas de emprego de forma direta, carteira assinada, isso que é importante, Pablo, é dar oportunidade à nossa população e haverá diversos outros cargos para essa empresa. Haverão aí 180 vagas, diversos cargos. O nosso objetivo é continuar gerando essas oportunidades, dialogando com o setor produtivo, dialogando com as empresas para poder vir para a Januária e fazer com que a nossa população tenha oportunidade e geração de renda também. E queremos dizer à nossa população que não para por aí. Nós temos aí a empresa Indaial, que é a empresa de poste também, que está chegando em Januária, próximos meses já está em funcionamento, gerando emprego, gerando renda. Serão mais 100 novas oportunidades de emprego em Januária. E também tem uma obra muito importante, que é a obra de saneamento básico. Está chegando também a empresa que a Copasa contratou, a parceria Prefeitura e Copasa, que deve gerar aí algo em torno de mais 300 empregos de forma direta. Então, somando tudo isso até o final do ano, com fé em Deus, nós chegaremos aí a mais de mil vagas de emprego de forma direta em apenas um quadrimestre. Isso, para a gente, é de uma satisfação muito grande, porque a economia cresce, a população tem mais oportunidade de emprego e é isso que a gente quer. O agente de desenvolvimento econômico do município, Gabriel Damaso, falou como os candidatos precisam se proceder para garantir as vagas. São 180 vagas, então está vindo um número grande de pessoas. Nesses dois primeiros dias foram 100 vagas disponibilizadas, então o pessoal que está chegando mais cedo, a gente está distribuindo senha, a gente tem um limite de pessoas para poder participar da entrevista. Só deixando claro que quem vem aqui, automaticamente, recebe uma carta para a entrevista com horário, dia e local. Vai ser no próprio prédio a entrevista. E esse processo de entrevista é feito pela URH da empresa. Então, a empresa que faz todo o processo de seleção. Então, a pessoa pode vir tranquilamente, que o melhor na entrevista vai ser selecionado. O nosso objetivo, enquanto Cine, é selecionar essas pessoas para o Marte, tendo em vista, facilitar esse processo de seleção e inscrição dos mesmos. Cine está desempregada há um ano e agora tem esperança de conseguir o emprego. Estou desempregada, morava em Divinópolis, vim para cá, trabalho em Marte Minas lá. Uma empresa muito excelente, dá oportunidade para todo mundo. Tem muitas coisas boas. Então, eu só tenho que falar de boa de dela, né, gente? Porque é muito boa. E o mais importante é você conseguir essa vaga. É, com certeza. Conseguir a vaga, né? Estamos aí, espera. Segundo os coordenadores do Cine, os candidatos não precisam levar currículo impresso. E uma observação importante, quem tiver o aplicativo na carteira de trabalho digital, pode entrar na aba emprego e lá estará a vaga disponível. E lá você pode fazer o cadastro pelo aplicativo. Então, vamos lá. Obrigado.